Muita gente endividada, muita gente devendo e agora nesse período de dezembro, período de 13º, é a oportunidade que muitas pessoas têm para poder quitar as suas dívidas. E você que está com o nome no Serasa, gente, atenção, foi prorrogado o feirão Serasa Nome Limpo, viu? Foi prorrogado até o dia 21 de dezembro agora. A Kelly Martins, ela tem as informações. O feirão Serasa Nome Limpo, que possibilita que consumidores negociem dívidas, foi prorrogado até o dia 21 de dezembro. 4 milhões de débitos já foram negociados. Por outro lado, mais de 60 milhões de dívidas ainda estão abertas. Segundo o Serasa, 50 empresas entraram em acordo para participar das quitações, com descontos que podem chegar a 99%. O atendimento à população está sendo feito pelos canais oficiais digitais do Serasa, já que o presencial está suspenso desde março por conta da pandemia da Covid-19. O consumidor pode acessar o serviço pelo site www.serasa.com.br ou baixar o aplicativo Serasa no celular. Depois, é só digitar o CPF e preencher um cadastro. Há também outro canal oficial de negociação, o WhatsApp. Nesse caso, o número é 11995752096. O Serasa alerta para que o processo seja feito de forma segura e que o consumidor evite fraudes.